Bom dia a todos e a todas, quero agradecer o convite da Unidade Central de Recursos Humanos para estar participando desses diálogos, parabenizar pela iniciativa, tenho acompanhado sempre essas iniciativas de diálogo na área de gestão de pessoas e hoje estamos discutindo liderança. Eu não sou um especialista na área de liderança como a Fernanda, que é consultora, por isso que na minha apresentação eu vou tratar menos da questão da liderança de um ponto de vista comportamental e vou tentar discutir mais as questões essenciais para exercer esse papel de liderança no contexto público contemporâneo. E aí para desenvolver a apresentação, nós temos aqui quatro pontos que eu julgo importantes apresentar. Primeiro, a ressignificação do que é liderança na gestão pública. Nós temos uma abordagem clássica que foi desenvolvida durante o século XX, tanto é que a Fernanda aqui na sua apresentação intitula a liderança para o século XXI, isso mostra que há um processo de alteração, mas no setor público ainda nós estamos muito enraizados com a liderança do século XX. Então vamos trabalhar essa ressignificação. Na sequência, discutir essa liderança para quê e aí mostrar qual é o contexto público contemporâneo do ponto de vista de mudanças, ajustes e alterações no ambiente do setor público e nas organizações públicas, para então a gente discutir os aspectos de liderança, a sua importância na gestão de mudança no setor público. Aqui todo mundo certamente exerce um cargo de liderança independente de onde está no organograma organizacional, isso porque deve ter pessoas na sua equipe com objetivos a cumprir e tem, portanto, que mobilizar essas pessoas para o cumprimento desses objetivos. Então, sempre que a gente discute a liderança, isso está relacionado com o processo de gestão de mudança no setor público e aí a gente vai discutir como que ocorre essa mudança. E, finalmente, algumas reflexões que eu trago, que não são respostas, mas são perguntas de como que a gente pode continuar desenvolvendo isso que é recente no setor público, porque o setor público tradicionalmente é burocrático, como que ele se abre para esse aspecto comportamental, portanto, para o desenvolvimento da liderança e o papel da área de RH nesse desenvolvimento. Então, para começar, o que é liderança na gestão pública? Muito bem, aqui cada um deve ter o seu significado de liderança. Se a gente passasse o microfone, a partir de agora, nas mãos de vocês, cada um apontaria uma palavra que, direta ou indiretamente, na sua concepção, se refere à liderança. Muitas vezes, as respostas de liderança no setor público, dentro do nosso imaginário, acabam se referindo a essas ideias aqui. Por quê? São essas ideias da liderança no setor público no século XX. A primeira ideia é que a liderança, muitas vezes, é tão somente a liderança política, restrita a alta direção e, muitas vezes, então, se espera a liderança dos mandatários políticos, mas não se espera tal liderança no nível organizacional. Ledo engano. Embora, muitas vezes, assim nos comportamos no âmbito da organização burocrática. As frases, isso não é comigo, ou o não comportamento das pessoas, embora sejam gestores, como gestores, se responsabilizando pela ação e pelos resultados, e assim por diante. Uma outra ideia que as pessoas têm, muitas vezes, é que essa liderança está associada aos tipos de autoridade que nós temos, tradicionalmente, no setor público. E aí, a primeira autoridade é a autoridade tradicional, que é aquela baseada nos costumes, e aí aquelas palavras, manda quem pode, obedece quem tem juízo, como se a liderança pertencesse, de fato, a uma pessoa que tem um determinado poder que advém do hábito. Aí pode ser um poder econômico, como assim ocorre nas práticas coronelistas, pode ser um mandonismo, que advém da posição que aquela pessoa tem na organização e a proximidade dela com o mandatário político, e assim por diante. Mas também pode ser a liderança carismática, que aí está muito mais relacionada às características pessoais, que são as mais diversas, que muitas vezes geram o imaginário da pessoa que é guerreira, que é herói, ou que representa uma determinada equipe de trabalho, de ponto de vista de algumas ideias. Ou mesmo a autoridade racional legal, que é aquela autoridade que está presente no âmbito de um cargo. E a pessoa, quando ocupa aquele cargo, portanto, passa a exercer aquela autoridade, e aí há, portanto, uma confusão, muitas vezes, apenas se pensar, a liderança restrita a um determinado cargo dentro do qual está instituída a autoridade. Ainda nesse nosso imaginário, então, formalmente, a gente associa a liderança no setor público, a partir da ideia do século XX, à ideia da chefia. Quem é exatamente o chefe? Essa pessoa que ocupa uma posição no organograma, cujo cargo é instituído de um poder. Mas a liderança pode estar para além disso. Muito bem, todas essas noções do nosso imaginário estão no âmbito de uma abordagem clássica de liderança no setor público. Então, vamos aprofundar um pouco essa discussão. Ou seja, a liderança na gestão pública pela abordagem clássica, geralmente o seu conceito e aplicação estão relacionados àquilo que nós chamamos de modelo burocrático. E quando eu uso o termo aqui, modelo burocrático, não é no seu sentido pejorativo. É o modelo pelo qual o setor público se estruturou no século XX. Era o modelo necessário para nós irmos além do modelo patrimonial, aonde havia confusão entre o público e o privado. Geralmente, esse modelo, ele parte da institucionalização de uma autoridade racional legal na gestão pública. Ou seja, tem autoridade os cargos e não as pessoas. Embora, muitas vezes, há confusão entre pessoa e cargo. Isso advenha um pouco da nossa cultura brasileira e latino-americana de origem ibérica. E até uma disfunção burocrática, a confusão entre pessoas e cargos, que geram, por exemplo, o processo de mandonismo. Muitas vezes, esse modelo está baseado numa dicotomia entre política e administração. Ou seja, é a separação entre quem pensa e, portanto, ordena, e quem faz e, portanto, executa. É assim que nós estruturamos o setor público ao longo do século XX. Ao mesmo tempo, caracterizado por um sistema, geralmente, formal, que se acredita que, tão somente normas, regras e procedimentos, vão moldar o comportamento humano nas organizações. E, muitas vezes, fechado. Ou seja, nós estamos pensando a organização pública apartada do ambiente. É como se não houvesse interferências do ambiente na organização. Por exemplo, no setor público, falamos muito do insulamento burocrático. É esse apartamento que a organização pública tem, muitas vezes, da sociedade, em geral, do seu usuário em particular. Baseado, teoricamente, na impessoalidade e na meritocracia, embora, muitas vezes, a gente sabe que essa impessoalidade pode ser rompida ou corrompida, bem como a meritocracia, às vezes, está presente, às vezes, não está. E, quando não está, pelos nossos traços de personalismos, diversos ismos, o nepotismo, o clientelismo e assim por diante. Reconhecendo a liderança, então, como atributo do cargo, restrito à chefia. E, ao mesmo tempo, esse modelo, na medida em que ele vai sendo implementado no Brasil, ele vai convivendo também com uma autoridade tradicional, que não se perde, que é aquela autoridade baseada no costume. Isso está muito presente na política brasileira e, consequentemente, ainda nas organizações públicas e também pela autoridade carismática. Bom, essa é um pouco da ideia da liderança tradicional no setor público. Portanto, baseada no modelo burocrático, que associa a liderança a um cargo instituído de poder, portanto, a ideia de chefia. Muitas vezes, isso está relacionado àquilo que os países estavam discutindo ao modernizar o setor público no século XX, com as noções de democracia e de republicanismo. Muito bem. Isso vem se alterando. Há uma tendência de discussão na gestão pública. Quando eu digo tendência, no caso brasileiro. Quando você pega os países da OCDE, essa discussão já está presente, não apenas do ponto de vista do discurso, mas também da prática, há pelo menos 25 anos. Se passa, no final do século XX, se redescobrir o setor público do ponto de vista organizacional. E aí, nessa redescoberta, começa a se ressignificar o processo de liderança. Então, na abordagem contemporânea, o conceito está mais relacionado ao modelo pós-burocrático. Então, a gente perde a exclusividade do paradigma da burocracia, embora ainda esteja presente. Tem organizações públicas que vão se manter, ao longo do tempo, burocráticas, porque o seu objetivo e a sua cultura, assim são. Por exemplo, vamos discutir organizações militares. Organizações militares, tradicionalmente, o modelo adequado é o modelo burocrático pela questão da hierarquia e a relação da hierarquia com a autoridade. Mas, embora isso seja muito importante no setor público, o setor público é muito diverso. Nós podemos falar de N organizações, no caso brasileiro, da administração direta e administração indireta. Então, o modelo burocrático, em algumas organizações, ele é um modelo insuficiente. Por isso que a gente começa a discutir o modelo pós-burocrático. Com o reconhecimento da liderança associada à agenda de desempenho organizacional ou governamental. Aquilo que a Fernanda estava colocando, então, da gente começar a discutir o processo de liderança com resultados. Nesse caso, então, a liderança começa a estar relacionada com a gestão por resultados, o alcance de resultados. Resultados esses que, muitas vezes, são contratualizados internamente na organização, mas levam em consideração necessidades e expectativas da sociedade. Porque o setor público vai se tornando cada vez mais aberto com o processo de transparência, controle e participação social. A ideia de responsividade, ou seja, os gestores passam a ser responsivos por aquela ação, e você passa a ter um controle desse processo, aquilo que nós chamamos de accountability, e a própria sociedade começa a exercer esse controle pelo controle social. E a gente, então, passa a ter a extensão dos instrumentos de gestão de pessoas no setor público. Veja que muitas questões que estavam presentes na iniciativa privada, desde os anos 60, com o aprofundamento da escola de relações humanas, ou o desenvolvimento do comportamentalismo, no setor público, a gente só passa a discutir recentemente. Por quê? Porque o modelo burocrático no setor público, ele é um modelo formal e impessoal. Então, ele olha para a organização formal. Embora ele reconheça a organização informal, do ponto de vista cultural, a organização informal não está presente nas normas, regras e procedimentos. Mas a organização informal existe, está todo mundo ali se comportando espontaneamente. E as regras, normas e procedimentos, que estão lá no direito administrativo, não conseguem moldar o comportamento de todas as pessoas. E aí passa a se redescobrir, então, o papel de gestão de pessoas no setor público. Tanto é que, tradicionalmente, todos vocês sabem que esse papel, ao longo da história, se restringiu, muitas vezes, ao departamento de pessoal. O RH era o DP. E, mais recentemente, nos últimos 15 anos no Brasil, mais ou menos, a gente tem feito esse processo de alteração e redescoberto a gestão de recursos humanos de um ponto de vista mais gerencial e estratégico. E, nessa redescoberta, entra o desenvolvimento de lideranças para além da alta direção. Para além, portanto, daquele pensamento que liderança é a liderança política do mandatário. E eu não preciso desenvolver isso em toda organização. Ledo engano. Precisamos. Isso é fundamental para o alcance de resultados governamentais ou organizacionais. Então, o conceito de liderança, hoje, passa a estar diretamente relacionado ao debate sobre governança pública, accountability, e ao debate sobre o ciclo de gestão nosso no setor público e os resultados que nós necessitamos alcançar. Bem, visualizando isso, o que eu estou dizendo é o seguinte. Todo o setor público, até então, estava dentro daquele enfoque ou abordagem clássica. Ou seja, fomos implementando o modelo burocrático ao longo do século XX no Brasil. É importante dizer que, no Brasil, o modelo burocrático ainda é incompleto, porque, muitas vezes, nós temos uma convivência entre o modelo burocrático formalista, que está nas leis, normas e procedimentos, mas temos um comportamento sociocultural ainda, muitas vezes, patrimonialista, que não é da organização, é dos indivíduos que reproduz na organização. A própria Fernanda fazia dessa descrição, muitas vezes, da nossa dificuldade, por exemplo, nas relações interpessoais com os pares. Isso advém de um padrão cultural, que em outras sociedades existe, mas, talvez, num nível menor. A forma que nós fomos implantando isso leva a uma organização, muitas vezes, com uma rigidez, com uma autoridade fortemente racional legal, baseada na alta direção, que enfatiza estruturas e processos, inspirada em sistemas formais e fechados. E todo esse modelo organizacional levou ao quê? A uma autoridade centralizada, uma separação, muitas vezes, entre quem pensa e quem faz, uma forte especialização baseada apenas em competências técnicas, dificilmente discutimos competências gerenciais no setor público, essa é uma discussão recente, acentuada a divisão do trabalho, confiança em regras e regulamentos e, claro, a separação entre linha e staff. Essas são as organizações burocráticas. Quando começamos a falar do modelo pós-burocrático, a gente está falando desse enfoque contemporâneo. Então, as organizações, diante da complexidade que a Fernanda descreveu, elas vão tentando se adaptar, vão se tornando, não apenas formais, mas reconhecendo o informal e, para além de serem apenas voltadas ao sistema fechado, voltadas ao sistema aberto. Por exemplo, quando discutimos gestão pública hoje no Brasil, esse público não é mais sinônimo de estatal, restrito às organizações do Estado e que, muitas vezes, dentro da nossa tradição autoritária, nós ficamos apartados da sociedade. Esse público é sinônimo de interesse público, numa relação que nós estamos reconstruindo entre Estado e sociedade, algo que, para nós, funcionários públicos, é um processo de aprendizagem. Imagine a gente hoje falar, para quem está há muito tempo no setor público, falar de transparência, participação, controle social. Isso advém do quê? De uma mudança no ambiente, que é um processo mais amplo de redemocratização. E nós estamos, então, aprendendo a reconstruir as nossas organizações dentro desse ambiente democrático. E, dentro desse ambiente, muitas vezes, as organizações burocráticas se tornam, como eu apontei anteriormente, insuficientes. Então, a gente, dentro do enfoque contemporâneo, começa a tratar a organização como grupo de pessoas. O processo de autoridade não é apenas mais o racional legal previsto no organograma, mas você tem uma organização informal com pessoas que, muitas vezes, não estão numa posição de chefia, mas estão na organização, exercendo um papel de liderança adaptativa ou situacional, que são muito importantes, enfatizando pessoas inspiradas mais em sistemas informais e abertos. Claro que o desdobramento disso tende a ser o quê? Um outro tipo de modos operantes da organização. Uma delegação mais plena de autoridade, com autonomia maior do funcionário. A questão de carreiras passa a ser mais larga, e a gente passa a falar de múltiplas competências, não apenas da competência técnica, com ênfase nas relações entre pessoas, a confiança para além das regras e procedimentos entre as pessoas, embora a Fernanda mostrou quão difícil seja isso no nosso caso, e com uma dinâmica mais grupal e intersetorial. Pessoal, quando eu estou apontando isso, são modelos. Modelos são tipos ideais. Claro, quando olhamos para organizações públicas no Brasil, nós vamos encontrar desde organizações burocráticas até organizações pós-burocráticas, que ainda são incipientes, e organizações híbridas. O que eu estou tentando apontar para vocês é que o processo de ajuste, alteração e mudança no setor público hoje, para algumas operações, para algumas organizações, impele pelo modelo contemporâneo. Muito bem. Uma outra forma de visualizar isso é o debate que a liderança na gestão pública vai depender desse contexto. Numa organização burocrática, nós vamos trabalhar fundamentalmente num ambiente que vai prezar pelos fundamentos constitucionais. Está lá. Então, a organização burocrática, em tese, vai funcionar a partir da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, embora a gente saiba que, muitas vezes, muitos desses princípios não são alcançados por desfuncionalidades na organização. Quando a gente começa a falar de ambiente pós-burocrático, nós não deixamos de seguir os princípios burocráticos, mas nós precisamos calibrar esses princípios burocráticos do ponto de vista da sua interpretação. Por exemplo, a gente discute legalidade, mas a legalidade não pode ser um fim em si mesmo. E aí a gente passa a ter que calibrar essa legalidade com alcance de resultados. A gente discute moralidade, mas a moralidade, por si só, se você não calibrar naquela ação, por mais que ela seja moral, se ela estiver distanciada do foco no cidadão, ela é inócua. A gente discute publicidade, mas a publicidade, se for apenas um componente burocrático, e não ser trabalhada no âmbito do processo de transparência ativa, de dar oportunidades de participação e controle, ela também é insuficiente. Então o que a gente começa a mostrar? Nós passamos a ter um ambiente onde é necessário calibrar os fundamentos constitucionais, que são a base da administração burocrática, com fundamentos de gestão pública, que são uma base da administração pós-burocrática. É fácil fazer isso? Não. Esse, inclusive, é o nosso desafio na gestão pública. E quando eu digo nosso, é do nosso país, como de um conjunto de países. E nós estamos hoje numa posição intermediária, quando olhamos para o mundo, nesse processo de transição da administração pública. E, no nosso caso, as duas principais limitações são a base sociocultural ainda patrimonial, que ainda é arraigada no setor público brasileiro, e o enraizamento do modelo burocrático em moldes jurídicos. E aí a predominância, muitas vezes, do direito administrativo, do ponto de vista que a interpretação que algumas pessoas e ou órgãos dão a questões que estão no direito administrativo e podem atravancar processos de inovação. Muito bem. Feita essa introdução, então, da liderança no âmbito do setor público, vamos para o contexto. Então, em que contexto nós nos encontramos? Ou, qual é esse contexto público contemporâneo? Em primeiro lugar, se a gente passasse aqui o microfone, cada um ia apontar um desafio. Se a gente tentar sintetizar, o primeiro desafio é aumentar a capacidade de governo, do ponto de vista de delivery de serviços e políticas públicas. Nós estamos, hoje, no Brasil, confrontando, cada vez mais, diante do maior controle social, aquilo que o serviço público oferece versus aquilo que a sociedade gostaria que fosse oferecido. E nós, a todo momento, somos constrangidos a aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços e das políticas públicas. Lidar e conviver com problemas públicos complexos, que muitas vezes levam em consideração interesses que são difusos. Ou seja, naturalmente, o setor público parte do conflito. Um conflito de interesses a partir do qual vai ter que ser tomado um processo de decisão. Diferente do setor privado, por mais que o conflito também esteja presente, no setor privado, o alinhamento relativamente é mais fácil. Porque, no setor privado, as pessoas se comportam como agentes. E você pode ter instrumentos de alinhamento para as pessoas, embora, muitas vezes, esses instrumentos também são insuficientes. Imagine no setor público, onde todos nós nos comportamos como atores, para além de agentes. E tem uma série de institutos que, muitas vezes, dificultam se estabelecer incentivos, ou mesmo nós temos ausência de incentivos. Ou seja, exercer a liderança no setor público é muito mais difícil do que no setor privado. Sobretudo para fazer esse processo de alinhamento, a qual a Fernanda aqui apresentou na primeira apresentação. Atender demandas sempre crescentes, cada vez mais com recursos que, aparentemente, são insuficientes. Ficientes do ponto de vista da escassez relativa. A sociedade democrática coloca isso. Nós temos uma Constituição que reconhece uma série de direitos, e o Estado precisando se organizar ou reorganizar para transformar esses direitos em serviços e políticas públicas, e tendo que fazer a alocação de recursos para isso. Ou seja, é uma outra dificuldade. Implementar políticas adequadas à diversidade. O debate da diversidade na nossa sociedade desembarcou nos últimos dez anos. Ou seja, aquele debate que está presente na Europa Ocidental desde os anos 70, que a resposta do Estado não pode ser uma resposta padrão, ele tem que adaptar os serviços e as políticas públicas para segmentos da sociedade, considerando necessidades e expectativas, agora que está chegando para nós. Nós temos já uma dificuldade de ter uma resposta padrão. Imagine a nossa dificuldade de fazer uma resposta segmentada. E o debate está sendo cada vez mais colocado. Gênero, igualdade racial, diversidade sexual, e assim por diante. Reduzir fragmentação e falta de coordenação de ações. No setor público, muitas vezes, até fazendo uma analogia aqui com uma afirmação da Fernanda, das questões tóxicas que ela bem colocou na apresentação dela, que ocorrem no setor privado, das relações de competição entre áreas. No setor público também há competição entre áreas, mas o que mais ocorre, muitas vezes, é a ausência de interação, porque muitos ambientes também não são competitivos. É o que nós chamamos de fragmentação. Dentro do modelo burocrático, nós especializamos em uma área funcional e acabamos trabalhando com enfoque setorial e não sobre problemas. Então, o processo de rearticulação, que é aquilo que nós chamamos de intersetorialidade, está na agenda e precisa de lideranças para fazer esses trabalhos no âmbito das organizações públicas, quebrando as caixinhas. Reconquistar a confiança da população, ampliar transparência, participação e controle. Enfim, vamos lembrar aqui brevemente das manifestações juninas de 2013. O que eram aquelas manifestações? De um lado, um reconhecimento que a sociedade passa a ter uma capacidade de colocar para o poder público a melhoria de serviços públicos. Algo que começou nos grandes e médios centros urbanos no Brasil. Se até então a gente estava debatendo no Brasil a questão de quantidade, agora a gente começa a debater a questão de qualidade de serviços públicos. E o ponto de inflexão, podem ter certeza, são as manifestações juninas de 2013. O que eu estou querendo apontar, então, que esse desempenho, ou esses resultados no setor público, uma das variáveis importantes é a variável liderança, e eu vou demonstrar isso para vocês na sequência. Continuando esse debate, gente, aí vocês perguntam, ora, Fernando, você está apontando aí que há uma série de desafios no setor público, mas o setor público se transforma a partir desses desafios? Se transforma. Muitas vezes, quando nós estamos no âmbito da organização, a gente se torna um pouco cético. Mas se nós fazemos uma observação mais distanciada do ponto de vista histórico, a gente vai vendo que nós vamos nos transformando ao longo do tempo. A transformação ocorre. E a gente pode pensar as transformações do setor público em três grandes áreas. As transformações econômicas, administrativas e sociopolíticas. Se a gente voltar no tempo no Brasil, 25 anos, para o final dos anos 80, a partir da Constituição de 88, e a sucessão de governos, em nível nacional e subnacional, a gente vai observando transformações na área econômica, transformações no papel do Estado, transformações em instrumentos que vão sendo utilizados, até o debate mais recente da necessidade de equilíbrio fiscal, transformações administrativas, as mais diversas, desde sistemas de atendimento ao cidadão, o debate de qualidade de serviços públicos, a retomada de treinamento e desenvolvimento no setor público, o debate sobre estratégia, e assim por diante. Inclusive, estamos dentro aqui de um auditório de um órgão que fez um processo de modernização administrativa recente, que hoje é uma referência para órgãos similares em outras unidades da federação. Isso é um processo de transformação. Tem o debate também sócio-político. Toda a forma que a gente foi ampliando os direitos, fomos ampliando a capacidade da sociedade de participar das decisões das políticas públicas, organizando conferências, organizando conselhos, audiências, e assim por diante. Então, veja, nós temos as chamadas mudanças de primeira geração, que são as mudanças econômicas, as mudanças de segunda geração, que são as mudanças administrativas, ou os ajustes, e as mudanças de terceira geração, que são as mudanças sociopolíticas. É que algumas são mais factíveis, porque basta um decreto, outras são menos factíveis, porque depende, sobretudo, de envolvimento de pessoas. Claro que se aqui eu fizer um decreto de contingenciamento linear de recursos para todas as secretarias do Estado, o decreto vem e nós vamos precisar cumprir. Aí vem uma ordem. Agora, se eu fizer um decreto de melhoria da qualidade de educação na escola, não basta ter um processo de formulação, vai ter necessidade de um processo de implementação para nós alinharmos o trabalho das pessoas no ambiente escolar. Então, no setor público, fica mais claro o seguinte, os processos de mudança que dependem das pessoas vão envolver, direto ou indiretamente, processos de liderança. Muito bem. E aí, só para a gente finalizar, para pensar em que lógica essas mudanças ocorrem. Claro que há permanência de lógicas patrimoniais e burocráticas dentro do setor público. setor público. As mudanças não são evolutivas. Até então era patrimonial, depois é burocrático, agora é pós-burocrático. Isso é uma questão cultural e essas questões convivem. Portanto, elas estão entrelaçadas. Quando você olha para uma organização pública, em simultâneo, você consegue enxergar, muitas vezes, uma ação patrimonial, uma ação burocrática e uma ação pós-burocrática. Ou você pode fazer comparações entre organizações ou políticas públicas e assim por diante. Quando o debate é pós-burocrático, a gente parte de três lógicas. Uma lógica econômica, uma lógica administrativa e uma lógica sociopolítica. Veja que essas lógicas estão diretamente relacionadas ao processo de transformação. Uma transformação econômica, uma transformação administrativa e uma transformação sociopolítica. A transformação econômica, geralmente, o debate está baseado no quê? Na ideia da eficiência. Como os recursos estão se tornando, do ponto de vista relativo, mais escassos, nós temos que aumentar a qualidade do gasto público. Esse é o debate. E, nesse momento anticíclo, é que esse debate vai aumentar. De um ponto de vista administrativo, é a forma em que a organização vai se tornando mais aberta ao usuário, do ponto de vista de levar em consideração suas necessidades e expectativas. Portanto, a organização tem que alcançar essas metas. E, ao mesmo tempo, ela é avaliada por uma qualidade percebida desse usuário. E, de um ponto de vista sociopolítico, a pergunta é que diferença esse serviço público, essa política pública, faz para o cidadão. O impacto e efeito disso na sua vida. A gente pode acabar pensando essas três lógicas dentro da ideia da eficiência econômica, da eficácia administrativa e da efetividade sociopolítica. Muito bem. E, trazendo esse debate, então, para dentro do Brasil, vocês falam, bom, Fernando, esse modelo pós-burocrático, então, está presente desde quando? Esse é um processo cultural. O ponto de inflexão é a reforma gerencial que se inicia nos anos 90. E toda reforma, embora tenha um documento, aquele documento é um marco jurídico. Depois vai dependendo do processo em que ela vai se institucionalizando a cada um dos governos. Queira ou não, nós temos um ideário gerencial, eu ou societal, gerencial quando estamos trabalhando mais uma lógica econômica ou administrativa, ou societal, quando estamos trabalhando em uma lógica mais sociopolítica, que vai transformando a administração pública. E aí, essa transformação, o nosso principal desafio é esse aqui. Como aquelas organizações para as quais o modelo burocrático é insuficiente, a gente começa a fazer uma transição gradativa para o modelo pós-burocrático. É fácil? Não, é difícil. Mas é factível. Nós temos inúmeros exemplos disso no Brasil, em nível nacional e subnacional, inclusive no estado de São Paulo. Agora, todo esse processo de transição aqui envolve lideranças. Por quê? Porque é um processo que você precisa fazer respeitando os ditames legais. Então, tem uma base jurídica, que muitas vezes não é simplesmente contornar, é ajustar. Tem uma articulação de interesses políticos que precisa ser construída. Tem uma reorientação daquela organização para determinados resultados, que até então ela não trabalhava, e o que passa a ter que ter comprometimento de pessoas. Como que esses processos de mudança ocorrem? E aí eu quero relacionar essas mudanças com o papel das lideranças. Pessoal, mudança no setor público tem, geralmente, duas alternativas. Tem a alternativa da reforma e a alternativa da inovação. Geralmente, a gente discute a mudança no setor público muitas vezes pela alternativa da reforma. O que é a alternativa da reforma? É aquele processo top-down, que vem de cima para baixo, ou seja, vem da alta direção. Ocorre em tempos e em tempos. Para ser realizado, necessita de coalizões reformistas, porque precisa articular interesses políticos, que muitas vezes são conflituosos. É baseado em algumas janelas de oportunidades. Então, geralmente, tem um problema que se torna público, ou geralmente é um período pós-eleitoral, que há um consenso. Só naquela organização, independente da sua relação com o governo, houve uma mudança na direção e aquela mudança na direção é propícia para se fazer um processo de reforma e assim por diante. Envolve, geralmente, mudanças e ajustes nas leis, porque uma reforma, geralmente, é uma macro-reforma. Você não consegue contornar. Você tem que fazer um ajuste nas normas, regras e regulamentos. E, geralmente, esses processos de mudança, do ponto de vista de liderança, têm um empreendedor político. Você sempre vai relacionar. Olha, a reforma naquela organização parte de um empreendedor político. Então, aí vem aquela ideia tradicional da liderança, olhando a liderança apenas para o quê? A alta direção da organização. Muito bem. E aí que eu quero mostrar que, muitas vezes, no setor público, as mudanças vão ser com base em processos de inovação. E aí é o nosso papel. A maioria de nós estamos nesse papel de inovação. Por quê? Inovações são contínuas e espontâneas. Elas estão ocorrendo a todo momento. Embora, muitas vezes, as pessoas falam inovação, mas o que é inovação no setor público? Então, eu já vou fazer aqui um parêntese. O conceito de inovação no setor público é distinto do conceito de inovação no setor privado. No setor privado, a inovação sempre está relacionada a uma descontinuidade tecnológica com impacto em processos, produtos ou serviços. E que gera um benchmarking para o mercado. Então, é uma questão que está dentro de um processo de competição. No setor público, a inovação tem um caráter local. Por quê? Porque o setor público é muito diverso. Muitas vezes, uma organização A não está em competição com uma organização B. Uma inovação em uma cidade de grande porte pode não ter nenhum significado para um município de pequeno porte. Os problemas públicos são diferentes. Uma inovação em uma organização X pode ser distinta de uma organização Y. Então, o debate que nos interessa no setor público são as mudanças graduais e incrementais na gestão pública nossa. A forma em que a nossa organização vai alterando as suas práticas do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Por isso que eu digo, a inovação está ao nosso alcance. E elas ocorrem a todo instante no setor público. São baseadas em experiências difusas. Alguém teve uma ideia na equipe e aí exerce um papel de liderança ou convencendo a chefia, ou aquela pessoa mesmo comprometendo algumas pessoas dentro daquela área para mudar um processo, por exemplo. Apoia-se em novas práticas informais que têm espaços de manobra que você pode atuar sem precisar fazer ajustes em normas, regras e procedimentos. Muitas vezes as pessoas falam, ah, não dá para fazer isso, tem que mudar a norma. Não, nós temos espaços de ação. E são nesses espaços que ocorrem as inovações. Envolvem muitas vezes mudanças pontuais e locais e dependem de líderes gestores. Veja, aqui nós já estamos falando do papel que uma pessoa que pode estar em um cargo instituído de poder ou não, portanto, pode ser um chefe ou não, pode ter em uma mudança organizacional tal como uma inovação. E aí vocês perguntam, Fernando, mas onde você está visualizando isso? Eu vou adiantar e depois eu retorno. Quando você olha para os bancos de dados sobre prêmios de inovação na administração pública brasileira, e esse é um estudo que eu venho fazendo na universidade já há três anos, a gente vem estudando os diversos prêmios de inovação que estão presentes na administração pública brasileira. A maioria desses prêmios estão no executivo, mas já temos alguns prêmios no legislativo e no judiciário. Tem alguns prêmios em nível nacional e alguns em nível subnacional. E aqui eu trago três para vocês. Dois que já são prêmios que advêm desde os anos 90, um em nível subnacional, que é o prêmio Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getúlio Vargas, que foi descontinuado, e um que não foi descontinuado em nível nacional, que é o prêmio nacional, da Administração Pública Federal, feita pela ENAP, em Brasília, que ocorre desde 1995. Podemos aqui incluir também o prêmio Mário Covas, aqui no estado de São Paulo, também que vem aí desde meados dos anos 2000 e já tem um bom banco de dados. Quando você vai estudar essas inovações que são premiadas, em primeiro lugar, 80% dessas inovações partiram de líderes gestores. não há nenhum envolvimento de empreendedor político, daquele político que diz, não faça essa mudança. Foi uma ação espontânea que ocorreu ali no âmbito da organização e as pessoas pararam e perguntaram, por que a gente não muda? E para essa ação ocorrer, houve um papel de liderança. E aí já é essa a liderança, que não é a liderança tradicional, é essa a liderança mais contemporânea, que pode estar ou não associada à presença de uma pessoa em cargo de chefia, mas muitas vezes não está. Então, esses bancos de dados, gente, que são bancos abertos hoje, e até os convido a visitar, por exemplo, o Banco de Dados da ENAP é aberto, tem a casoteca de casos que surgem desses processos de inovação, mostram que inovação depende da organização, o que é uma inovação para uma organização, pode não ser para outra. São ações espontâneas e a presença importante de líderes gestores nesses processos. Vou retornar, então, aqui, para terminar o meu argumento. Então, só terminando esses apontamentos sobre inovação no setor público, gente. Sempre o conceito de inovação, que é uma das bases da gestão de mudança, pode ser incremental e radical. No setor público, 99% das inovações são incrementais. O conceito no setor público é distinto do setor privado, já coloquei isso para vocês. Isso, inclusive, nos coloca uma dificuldade, e eu participo de júris de alguns desses prêmios há um bom tempo, de julgar o que é uma inovação e o que não é. E pode vir lá um projeto de uma secretaria A, que envolve 10 milhões de reais, um grande recurso, tal, com uma equipe, e pode vir um projeto ali de uma secretaria B, de uma área que não tem recurso financeiro nenhum, só recurso econômico, tempo, e como que você compara A com B? E ambos foram importantes do ponto de vista de impacto nas organizações. Então, no setor público, esse conceito de inovação não é benchmark, não é de melhor prática, é de boas práticas, e boas práticas depende da organização. Pode ocorrer em nível macro-governamental organizacional, então não precisamos pensar só em inovação no governo, a gente pensa em inovação nas organizações e no nível intra-organizacional, na sua área de trabalho. Contudo, no nível organizacional, é muito mais factível, que coloca isso ao nosso alcance, geralmente um processo de baixo para cima, que envolve a adoção daqueles princípios de gestão pública contemporânea, aí você vai olhar esses prêmios de inovação. Por que ganhar a inovação? Ou porque reorientou o trabalho para resultados, ou porque tem foco no cidadão, ou porque trabalha com instrumentos de gestão de pessoas, ou porque incorporou controle social, participação, transparência, ou tem alguma modernização de gestão. E se baseia em uma pluralidade institucional de instrumentos. Ah, então não tem um caminho para inovar. Tem diversos caminhos e alternativas. Desde algumas complexas até algumas que são muito simples. Muito bem. E aí, finalizando, são conduzidas por líderes gestores. Então, processo de gestão de mudança no setor público, gente, reformas ocorrem. Mas a mudança ocorre muito mais sobre processos de inovação. Tanto em um quanto em outro, os líderes são importantes. Na reforma, os empreendedores políticos. Na inovação, os líderes gestores são pessoas, como todos nós. Outra questão importante, é a gente situar que a liderança para a inovação, então, em todos os níveis da organização. Então, tirar aquela ideia, ah, inovação, sempre eu vou ficar esperando da alta direção, que vai vir com um projeto de reforma, então vou me adequar e eu vou... Não. Eu posso iniciar um processo ali, no âmbito da minha organização, daquilo que no setor público a gente chama de burocracia de médio escalão, ou mesmo pessoas que trabalham na burocracia do nível da rua. E aqui eu trago dois exemplos para ilustrar. Na burocracia de médio escalão. Não sei se há alguém aqui de escola pública, mas isso é um exemplo que a literatura aponta nos últimos dez anos. Desempenho de escolas públicas. E uma das variáveis explicativas, perfil do diretor de escola. Isso a pedagogia, a economia de inserção pública, descobriram nos últimos dez anos. Como? Pegam os resultados das escolas nos exames. E aí eu estou falando das escolas públicas. Tiram aquelas escolas públicas que aparecem em primeiro lugar, que geralmente são escolas públicas localizadas em áreas centrais, que ainda são frequentadas em parte pela classe média, por serem áreas centrais, acabam atraindo ainda os melhores professores do ponto de vista de escolha. E vai para aquelas que vêm com bom desempenho na sequência. Aí começa a aparecer uma série de escolas na periferia e uma série de escolas em municípios de baixo desenvolvimento humano. E aí você fala, mas poxa, o ambiente é propício para essas escolas não terem bom resultado. O que está acontecendo para elas terem, pelo menos, um resultado intermediário? Aí você começa a visitar essas escolas. E ao visitar essas escolas, você começa a observar que, embora a infraestrutura física não seja das melhores, muitas vezes parte do prédio está comprometida. Embora a infraestrutura tecnológica não seja das melhores, mas ali você tem uma presença forte de um diretor com perfil não burocrático, mas povos burocrático, que conseguiu comprometer professores e o entorno, entendam o entorno, famílias dos alunos que estão naquela escola. E aquele diretor começa a fazer esse papel, não mais do chefe, mas começa a fazer o papel de um líder gestor, de comprometer aqueles professores com resultado, diante das condições que tem, de trazer a sociedade para dentro da escola e assim por diante. Isso é a literatura de gestão escolar no Brasil nos últimos 10 anos, mostrando a importância do diretor de escola, do desempenho da escola. Não é à toa que o governo federal, no início desse ano, fez lá um programa para saber a opinião da sociedade sobre a questão do diretor da escola. E não é à toa que você chega hoje nas secretarias estaduais de educação dos diversos estados brasileiros. Um dos programas de treinamento mais presentes são os programas de treinamento de diretor de escola. Muito bem. Um outro exemplo. Esse eu vou trazer do prêmio Mário Covas. Da última vez que eu participei do júri há dois anos atrás. Quando a estação de tratamento de esgoto de Jales ganhou um prêmio. Estação de tratamento de esgoto de Jales, Jales é um município aqui, para quem não sabe, no noroeste do estado de São Paulo. É lá. Sim, é lá na outra ponta. Vai embora aqui. É quase onde o Tietê acaba. Muito bem. Três funcionários. Uma pessoa lá que é o supervisor e dois funcionários operacionais. Nenhum de nível superior. Por si só, sem nenhuma interferência da organização, de uma diretoria regional, os caras pensaram, eles três, vamos transformar a estação de tratamento de esgoto de Jales numa área visitável. E começa um trabalho. Eles, isso não tinha nada a ver com o que era o papel da organização, então a pessoa, junto com esses dois funcionários, começa a trazer a sociedade civil, fazer parceria com a universidade, fazer um processo de jardinagem, e vai conseguindo doações que levam umas coisas. Isso foi sendo feito. Tinha as autorizações, mas ninguém sabia o que estava acontecendo lá. De repente, três anos depois, a área se torna um dos lugares mais visitados na cidade, e, numa reportagem regional da EPTV de São José do Rio Preto, a estação de tratamento ganha lá o prêmio das sete maravilhas do Noroeste de São Paulo. E esse pessoal vem para o prêmio Mário Covas. E eu lembro, esse pessoal tem que ganhar, esse pessoal saiu do nada, não movimentou um recurso financeiro, foi só recurso econômico de tempo, e as parcerias que foram feitas, e foi um processo nítido de inovação, de pegar um lugar muito desvalorizado socialmente, e transformar num lugar de valorização social, e com impacto para a sociedade. Esse é um exemplo de como um processo de liderança, no âmbito dessa burocracia do nível da rua, que está lá na ponta, muitas vezes ninguém está dando bola, aquele pessoal está fazendo. E assim existem outros trabalhos. Nesse mesmo ano, lembro também de um trabalho muito importante, do policiamento comunitário da PM na Vila Formosa, que era um exemplo, ou seja, dessas questões que surgem da base, processos de inovação, que levam em consideração esses líderes gestores, cada um no seu nível organizacional. Muito bem. Vou aqui avançar e terminar. Bom, o que eu gostaria então de encerrar, gente, é fazer essa relação entre gestores públicos e as competências para a inovação. Então, geralmente, quando nós observamos essa gestão de mudança no setor público, independente se no nível macro-governamental, organizacional ou micro-organizacional, ao estudar essas inovações, a gente olha para dois perfis de comportamento, que aí se igualam a esse perfil de comportamento de gestor público como perfil de líder. Primeiro, um perfil técnico-político. Pessoas que cada um, dentro do seu ambiente, conseguem trabalhar muito dentro dessa relação, entre o perfil técnico para a ação e o perfil político para a articulação. Isso, quando a gente olha para a alta direção, isso tem um nome. Na alta direção, você chama essas pessoas de reformadores públicos, dirigentes públicos, empreendedores públicos e assim por diante. Gerente equalizador. A literatura tem diversos nomes para esse perfil na alta direção. Mas esse perfil também está presente na burocracia de médio escalão e na burocracia do nível da rua. Então, independente de onde está o perfil técnico-político e a orientação para a ação. São duas competências fundamentais nesse processo de gestão de mudança. Rapidamente, gente, o que seria esse perfil técnico-político? A ideia é que a gestão pública tem uma lógica própria que acaba combinando administração e política e humanizando a gestão e tendo uma compreensão realística e crítica do ambiente político. Quais são algumas falhas que às vezes nós cometemos? Às vezes o mimetismo puro e simples de gestão empresarial, sem a devida adaptação, ou se trabalha apenas do ponto de vista técnico, sem a questão técnico-política. Às vezes também uma confusão entre o que é problema e o que é paisagem. Organizações públicas são organizações de natureza política. Então, muitas vezes, isso não é um problema, isso é paisagem, está presente, a gente tem que saber a forma que a gente vai contornando isso. A questão de um pop public management que está surgindo, porque o setor público se tornou uma área importante, a gente tem que ter uma certa separação daquilo que serve para nós, daquilo que não serve. Então, muito cuidado com modas, modismos, e a gente tem que pensar os problemas na nossa organização, na nossa área, a partir da nossa realidade, para evitar aquela panaceia tecnocrática que é solução debaixo do braço procurando problema e não problema procurando solução. Nós partimos de problemas e vamos buscar a solução. Muito bem. E, por fim, essa orientação para a ação. a ação no setor público, por natureza, é ambígua. Por quê? Porque inclui interesses que, muitas vezes, são conflitantes e direitos que são difusos. Então, vai ter sempre um certo nível de ambiguidade na nossa ação que a gente precisa saber administrar. Quais são algumas falhas que nós cometemos ao não saber administrar isso? Fragmentação de ações. Então, vamos trabalhando por partes, sem uma visão sistêmica. E o setor público, por natureza, ele tem um processo de descoordenação. Nós sempre vamos ter no setor público um nível de incoerência, um nível de inconsistência e um nível de descoordenação. É natural que, num processo político, haja alguma descoordenação. Haja alguma incoerência a partir de paralelismos e redundâncias. Haja alguma inconsistência por processos de decisão tomados com foco no curto prazo, mas que vão ter desdobramentos no longo prazo. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, um foco em evento em vez de um processo me amilpia para um resultado muito de curto prazo. Mas, então, eu gostaria de reforçar que, sempre que se fala em competências, hoje está muito em voga. As pessoas vão lá e listam uma série de competências. Eu, como não sou da área de recursos humanos, eu prefiro trabalhar nessas duas macro-competências para a gente pensar esse gestor público numa posição de líder. Esse perfil técnico-político e essa orientação para a ação. Finalizando, eu trago aqui uma mensagem da OCDE. A OCDE, os países da OCDE são os primeiros a começarem a trabalhar com essa questão de liderança no setor público. ainda no final dos anos 80, início dos anos 80, no âmbito das reformas administrativas que eles estavam desenvolvendo. E essa discussão só foi avançando. E já nos anos 2000, numa das primeiras publicações que eles fizeram sobre liderança no setor público, eles iam afirmar, olha, aprimorar a liderança no serviço público é um meio avançado de promover a mudança institucional. Então, é isso que eu tentei mostrar na minha apresentação. a gestão de mudança no setor público, sobretudo as baseadas em processos de inovação, estão calcadas na ação de líderes gestores, pessoas como todos nós. E envolve a adoção tanto dos valores fundamentais do espírito público, mas também desses princípios da gestão pública contemporânea, ou seja, muito da gestão de mudança no setor público contemporâneo, quando ela está no modelo pós-burocrático envolve orientação para resultados, foco no cidadão, modernização da gestão, transparência, controle social, accountability e gestão de pessoas. Tá bom? Quero agradecer a todos pela atenção, desculpe, viu, Tiago, por me alongar e fico à disposição para o debate. Muito bem. Aplausos 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 Aplausos